Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais de CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês, queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal. Vamos pra algo que interessa, são os melhores momentos, bora! Por em campo, mapinha da Mireige, lembrando que a... opa! Vai rolando aqui o avanço, o Cait já pega o abate, já abriu ali o bomb site, vai rolando aqui o avanço, tem aqui tentando dar o combate ali o arte. Quem pega o abate ali é o Yuri, na sequência o Twist faz a vingança, Narfly também derrubando ali o Yuri, acaba azedando ali a situação pra equipe da Fúria, hein? Faz o avanço aqui o Fallen, Fallen vai chegando, tem jogador ali por cima da caixa, mas aí caiu a casa com esse abate, agora o Cacerato tem que fazer o... Como diz o Fer, Cacerato tá guardando ali o seu colete pra vir aí pra um possível sub colete 2. O Cacerato tava rápido na... O Desbonk agora vai tentando passar também a equipe da Liquid. O Plant com o Yekindan ali pra dentro do bomb site, mas não conseguiu contestar isso e agora tem a situação de After Plant, vamos ver como é que se sai, hein? Aí se jogar pra cima a equipe da Fúria. Vem aqui a granada, atira ali o Shell, pega o abate também, aqui vem o Arte já pra trazer de volta. Fica no 3 contra 2, bela abertura do Fallen. Já pesca muito bem na Fly, agora ele já identificou na trocação do Arte, o último é o Skulls, ali por cima, na trocação e é nosso! Ah, Fúria, Fumeio, o bloco vai avançando. Chega aqui o Cade, vai tentando abrir. Por baixo vem o Molotov, pegaram o Shell lá no bomb site da B. E aí complica um pouco a situação porque eles podem quebrar o L onde tem apenas agora o Yuri, hein? E agora na passagem, na trocação, levou a melhor pração do Yekinder, mas tinha ali o Kajan. Já fez a troca, traz de volta, 4 contra 3 nesse momento. Ficou ruim no momento que o Shell caiu, o Yuri ficou sozinho sem ganhar nenhum espaço. Ele tava totalmente submetido a esse tipo de split, pelo jeito não vai encontrar ninguém, talvez pegue uma rotação aí do NaFly. NaFly tá fazendo a marcação, apareceu o Arte ali, tava sendo finalizado, boa flecha ali pra tirar o Shell, hein? A Liquid trabalha muito bem as granadas aqui no bomb site da B e tá sendo constantemente atacado por aqui, né? É a movimentação, tem aqui já o Yuri. Ele vai deixando uma smoke pra comprar tempo pelo janelão ali, o Fallen vai tomando conta, mas é uma situação onde a equipe da Liquid se distribui muito bem. Bela bola do professor! Presente demais por aqui, hein? Perfeito, ele quebrou ali junto com o L, a gente viu que teve a abertura dele pela janela e a abertura do Yuri pelo L. Aí o Yuri já pegou também aqui na passagem e vai ficando agora isolados os jogadores da equipe da Liquid, né? Um em cada canto do mapa, literalmente, né? Ele já tá aqui por cima, no tapete, tem a marcação do Fallen, o Fallen tá só esperando ali o jogador passar. Já está no ponto futuro, talvez ele não tenha essa informação, hein? Mas vai fazer barulho agora. Se movimentou, já ouviu! E aqui o Fallen, já pegou o abate, agora sobrando apenas na Fly. São 24 segundos pra terminar o round. Aí ele vem pra cima, vai tentando fazer a abertura, o Fallen se esconde. Não tem muito tempo, a equipe da Liquid pra finalizar aí aqui. O round vai pra fúria! 3x2 no placar. Foi buscar, Santininha! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Vamos ver agora, passagem no meio sendo efetuada pela equipe da Liquid. Vai descer aqui o Yuri, vai pegar na surpresa, levou a melhor pra ser o primeiro. Tenta escapar ainda, apareceu o turismo, o Cacerato! Fez a troca e o gelo gigante! Já pega mais um, agora ficando num 4 contra 2. Cacerato rasgando o Skulls! Tem um na Fly pra garantir agora o plant, mas aí é difícil demais de segurar a fúria! Realmente uma esmulcadora, hein? Vai chegando, antecipa muito bem aqui o ar. Olha ali da morte, recuando um pouquinho por cima ali o Cajun! Pegou a eliminação pra cima do Cacerato e agora é um 4 contra 4, hein? E aí tu isso, tentando fazer abertura. Tem muito smoke pra dentro do bomb site, isso deixa a equipe da Liquid mais tranquila pra fazer o recuo. Agora olha só o vacilo ali pela parte do meio. A Fly cortou a rotação, o Yuri acaba sendo abatido, ficando pra chamar a atenção de um lado. Vem a Flash, escapou ali o Fallen, mas aí a passagem vai sendo garantida. Agora tem pelas costas também ali o jogador pelo meio, o Art pegando a eliminação pra cima do Cajun. Derruba e não permite a equipe da Liquid plantar de imediato, mas aí a trocação. Cacerato no chão, na Fly busca o abate. Tem a progressão agora, o plant vai sendo iniciado. Yuri vai tentar dar o combate, enquanto aqui o na Fly pegando o posicionamento de cima. É a hora de mostrar essa energia, hein? Yuri já pegou o primeiro, a vantagem numérica é pro equipe da Fúria. É um 4 contra 3 e agora tem que apertar pra buscar esse bomb site de volta. Já tirou o Skulls, agora são dois jogadores apenas. Bom trabalho do Chelo, já tirou e aqui ainda, o último por cima e aqui é nosso! Dando, não dando espaço pra equipe da Liquid conseguir essa eliminação no nosso AW. E olha o Chelo. Aqui rolando uma pressão também ali pra dentro do bomb site. Passagem sendo efetuada, tomou pressão aqui o Arte, Molotov neles, Volk aqui no Cacerato e o plant acontece. Por cima apareceu, toma essa na Fly. Acaba sendo a batida, agora são dois jogadores pra tentar segurar. Estão realmente no round, né? O plant talvez seja ali, já satisfatório pra eles e a Fúria amplia aqui o placar 6x4 no placar. Santinha! E a equipe da Liquid tá dentro do bomb site da B. Não conseguiu antecipar, o Fallen já tá pelo L. Vai fechando o cerco, a equipe da Fúria mais importante agora é retomar com sucesso. Aperta ali a marcação, o Arte busca o abate. Aqui tem o Cajun dentro de AWP. Tá esperando aquela smoke de cima pra baixo e o Arte pega! São dois jogadores apenas! E agora a situação é que a equipe da Liquid tem que segurar o bomb site na trocação do Fallen. E o último aqui é o Cajun. Vamos ver quem que leva! Vai apertando pra cima dele. O Cajun se movimenta! E aqui rolou um TK, mas aí o Cajun vai fazendo milagre! E o Arte finalmente finaliza! Vamos ver se vai dar tempo. Vai sim! E em cima da linha, mas o round é nosso! Com certeza! Ele foi cabecear a minha bala? Opa, olha o Cajun totalmente sem respeito. Consegue fazer o avanço nesse bomb site da B. Primeira eliminação, vem o quarto dele. É isso, pescou também o meio. Vem o segundo, a cobertura agora tem que funcionar. O Twitch levou, mas o Arte também chega! Ah, sobrou apenas o Cajun! Jogador, só tem um aí pra ele isolar no mercado. Mas tá agachado, será? Pescou aqui o Cajun, hein? A ideia seria jogar os dois juntos. Aqui vai marcando o pixel aqui o Cajun. 45 de vida, já pescou esse. Conseguiu ainda botar esperança pra equipe da Liquid. Recua pro mercado, espera ali a movimentação. Vamos ver porque vai chegando agora o Arte. O Arte, sem fazer barulho, vai pintando ali pra dentro do bomb site. Agora ele vai fazendo a abertura, tá fazendo granada. Ele vai passar na mira do Cajun. Cajun já tem informação, o tempo tá no limite! Ele vai clicando! Não conseguiu tirar o Arte! Buscou o Abate, mas aí o tempo é da Liquid e a virada no 7x5. Tentar fazer esse avanço meio, tem a marcação, vamos ver agora. Chegou ali a do Alberetas, já cai a Arte, cai Shell, hein? Deu tudo errado ali pelo meio, agora vai rolando ali o avanço. Vem a Flash pra tentar buscar o Fallen. Já abatido, tem aqui o Twist na parte do sanduíche, já finaliza e deu tudo errado, viu, Sanchi? Realmente nada deu certo nesse pistol. Não, não, ele não fez nada mesmo. Realmente ele não tá conseguindo desempenhar. Já viu o Skulls muito melhor, né? Com certeza. E aqui o Yekinda, traz de volta. O Yuri conseguiu buscar ali o Twist. Mas na sequência veio a troca então da equipe da Liquid. Agora chegando pra dentro do bomb site. O Chello faz, sendo abatido e o Skulls. Falou dele, chamou ele, Santininha. Tá aí, ó, presente. Olha o Skulls. Três eliminações. Já ganhou a informação. Yekinda, fecha a rodada, é a Liquid. O CT tem que buscar a informação, senão tem domínio de espaço. Opa, mas olha o Arte. Bela bala. O Arte já abre aqui, então vamos sair da B. O Kade não parar se ele quiser ter chance. Por mim, continua. Agora sim, ganhou a informação. O Yuri passou primeiro, foi a vítima. E agora, granada na mão. Que beleza, Kade. Que beleza. O Chello. Sim, sim. Vamos lá. Acompanhando aqui o Skulls. E aqui não troca com o Kacerato, não. Finalizar aí nesse ponto de vista. A 20 segundos. Aja coração. Vem pra cima, Fúria. Passar e ser efetuado. Agora sim, o Kacerato vai dominando juntamente aqui com o Shell. Agora tem o Plant aqui do Fallen. Eu acho que vai guardar, obviamente, a equipe da Liquid. Não tem muito o que tentar fazer esse retaque. E também aqui o Twists. O Twists toma um pouco de dano. Vai tentando dar o combate enquanto o Firehound se aproximando. Vem uma boa flash pra tentar complicar a vida do Keija. Mas no meio da Smoke o trabalho é feito. Gelo, Yuri. Garante a eliminação. Agora tem a trocação. Skulls vencendo. Olha só o cuidado com as costas. O Yuri tem que tomar cuidado. Vamos ver essa trocação importantíssima. Levou um segundo aqui o Narf. Aí o Fallen dá o troco. Dois contra dois nesse momento. Aí o tempo vai passando ali também pra equipe da Liquid. Tem que acelerar pra dentro do Bomb Site. Aqui o Narf lá na posição da caverna. Enquanto a equipe da Fúria tem ali o Palácio ainda como defesa. E a Molotov pra dentro do Bomb Site. Narf lá. Tá acabando o tempo da equipe da Liquid. Agora ele vai tentar passar pra dentro do Bomb Site. Mas toma no Kacerato! Aqui é nosso, rapaziada! Nove a oito. Ponto vai pra Fúria! Nossa, esse varado não é Smoke. É, meus amigos. É a classificação. É o win-win pro Brasil, né? É, meus amigos. E olha o Kacerato. Queimou ali o Yakinder. Vem a tentativa de passagem daqui ao Xelo. Pega o Abate. Libera aqui o fluxo pra B. Mas aí eu falei na troca. Tem aí do Kajan. Vai pescar ali o Arte. Tem que conseguir passar pra dentro do Bomb Site. E agora vem aí mais uma vez e faz a abertura. Enquanto o Fúria não tava esperando. Mas aí ele passa direto. Chegou aí o Skulls. Vai dando o Compat. Levando a melhor passeio do Yuri. Sobrou apenas o Kacerato. Levou o primeiro. E levou o segundo! A parte da Liquid foi excelente pra esse mal. E olha só a passagem rápida. Vem chegando pra dentro do Bomb Site. O Kajan vai pescando. Mas aqui o Skulls vai dando o Compat. E aqui deu tudo errado, hein? São três eliminações sofridas ali pra equipe da Fúria. E agora vem a abertura. O Scout acertou. O Yuri garante a eliminação. Mas tem o Kajan pra fazer a troca. E agora vai ficando complicado também a vida aí do Kacerato. Porque ele vai levar o primeiro. O segundo aparece no Palácio, mas aí... E também porque se caso perder esse round sem colocar C4 no chão, a gente já vê que economicamente falando eles não tem mais dinheiro. Mas o Fallen já faz a abertura e já fala, olha... Um minuto restante de round. Aguardando ali a Fúria. Vai chamar no Plante. Chegou agora. Tomou na beça. Consegue pegar a eliminação. Agora apareceu. Mas aí! Deu uma pinadinha pra cima do Twist que não perdoa. E o Yuri tem que agir logo. Ele vai chegar nas costas do adversário. Enquanto o Fallen vai aguardando de dentro do Bomb Site. Tá só esperando ali a ação. Vem o Molotov pra tirar ali o jogador. E agora complica um pouquinho porque o Kacerato foi removido. E o Fallen também. Mas aqui apareceu o Yuri. O Yuri pode fazer o estrago. O primeiro a passar ele vai tirar o cabecinha. Já peguei a eliminação. O segundo tá na C4. Ele vai finalizando na FeeFly. Aí! Sobou apenas um. E o Fallen vai pescar ele. Doze a dez. Na parte do sanduíche o Kacerato é o cara que dá cabecinha. O Yuri tá de olho nele. Agora chegou. Mas aí perdendo a trocação. Levou a melhora ali o Kacerato. É igual a parte vem a flecha. Segunda também. Se reposiciona. O Art não conseguiu agir na sequência. O Shell garante a eliminação pra Sanoi. Aqui ainda tem jogador na base. Ele vai sentando o palco pra Sanoi. E aí o Art. Ele pega o abote pra cima então do Kacer. Pra cima da equipe da Liquid. Agora aquele momento onde bota pressão. Já checou muito bem o twist. Pino! Assim eu gosto! Sobrou apenas dois. E agora o Skulls tá no chão. Na flora e você é o último. E agora a situação complicou pra equipe da Liquid. A Fúria vai garantir a sua segunda vitória! É isso, Brasil! É isso, Santininha! E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreve. Deixa o like pra trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo vou deixar aqui em cima. Caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!